Olá! Então, aí, outro dia eu ensinei vocês a fazer a meia calça E agora eu vou ensinar vocês a fazer o sapatinho É um sapatinho simples, tá gente? Não é um sapatinho super elaborado, não Eu posso até vir aqui e ensinar vocês a fazer um sapato mais elaborado também, tá? Normalmente eu faço assim, você vê que eu já deixo o formato do pezinho já no formato de um sapato alto E eu, eu vou ensinar também, aliás, já deve ter vídeo que eu soltei aí Ensinando como que faz essa perninha aqui, tá? Com esse pezinho aqui Aí vocês, se eu já soltei a aula, eu vou deixar aqui no cards pra vocês verem, tá bom? Então, ó, eu pego um pedacinho pequeno de massa Não tem como eu pesar porque é muito pouquinho E eu vou preenchendo aqui como se eu tivesse contornando, ó O pé Porque, como eu já deixei no formato, ó Eu já consigo dar o formato do sapato alto Esse sapato aqui não é, esse sapato que eu tô fazendo é, é esse sapatinho aqui, ó Tipo de dançarina, sabe? De bailarina, ó Dançarina de jazz, ó Estilo boneca, tá? Deixa eu botar mais longe que dá pra ver melhor Tá bom? Então, ó O que que eu fiz? Eu fiz o contorninho Ó Aí, depois que eu fiz esse contorno Eu vou colocar Uma minhoquinha Pequenininha É pequenininha mesmo, tá, gente? Em volta Que é pra fazer esse pedacinho aqui, ó Então, ó Eu faço Pego uma minhoquinha Eu não uso uma ferramenta de peso Nesse caso Porque é muito pequeno Então, eu acabo fazendo no olhômetro mesmo Ó Fiz uma minhoca, certo? Aí, eu vou colocar essa minhoquinha aqui E, ó Cortei Agora eu venho nesse pedacinho aqui também Nos dois lados, ó Pra preencher Ó Tá? Dou uma apertada Que depois eu vou alisar com um alisante Teve alguém que me perguntou aí Sobre o alisante Tá, gente? É... O alisante É assim Eu tenho aqui Eu vendo pras minhas alunas, tá? É... É uma química Não sou eu que faço, tá? É que meu pai trabalha com química Ele... Ele... Ele mexe com silicone Ele mexe com um monte de coisa Então, o fornecedor acabou arrumando isso aí pra mim Que é um alisante Que a gente alisa É... É... Que a gente pode estar utilizando um biscuit Quem não tiver um alisante Ou alguma coisa do tipo Pode estar usando... É... Pode estar usando água, tá? É... Se alguém quiser Eu vendo também, tá? Aí eu coloco lá na minha lojinha pra vocês Mas com a água vocês conseguem também Que o alisante é um pouquinho melhor Ele não faz aquela mancheira toda, sabe? Quando você mexe com a água Que fica tudo manchadinho Então, eu prefiro devido a isso Mas não que não tenha um substituto, tá? Quem tiver interesse Entre em contato comigo Aí, depois Eu vou fazer o quê? Vou pegar uma outra bolinha Opa Outra bolinha pequenininha Achato E aí, eu vou colocar aqui na frente Ó Coloco aqui na frente, ó Aperto E aí, ó Fica assim Não tá no formato, né, gente? E aí, o que que eu faço? Eu venho com esse estiletinho aqui Que eu uso demais da conta E eu contorno aqui assim É pra tirar Por isso que é bom fazer Quando a perninha tá seca, tá? Pelo menos de um dia pro outro Já tá bom Ó Tiro Ó Ajeito E aí, eu vou alisar Com um pincelzinho de borracha também Eu tenho um pequenininho Eu uso bastante Esse pequenininho Tem gente que me perguntou também Eu vendo ele Só que no momento eu não tenho ele Tô esperando chegar Tá bom? Mas quem quiser Entre em contato comigo Já reserva Que eu Que tá pra chegar Ó Aí eu venho Com alisante Coloco um pouquinho Não foi muito não Passo nele todinho Pra dar o formato Bonitinho Que eu quero dar Ó Depois que eu dou esse formato O que que eu preciso Eu vou fazer o saltinho Pra fazer o saltinho Esse aqui não é bico agulha Como não é bico agulha Eu vou pegar Uma É aquele Aquele salto quadradinho Sabe? Ó Eu pego mais um pedacinho Faço um croquetinho Pequeno Coloco aqui Aperto Ó Tô com um alisante Aqui Ó E aí eu vou acertar O saltinho Do jeito que eu quero Ó Eu acho que esse aqui Tá maior que o Que esse outro Que já tá Aí eu vou cortar um pouquinho Venho com a tesourinha Pequena Dou uma cortadinha Porque eu não vou usar Tudo isso Claro Ó Tá Aí o que que eu vou fazer Depois Ele vai ter Um Já até deixei É um fiozinho Bem fino Já tá até meio seco Aqui Como é aqueles sapatinhos Meio de De boneca Aí a gente vai Prender Aqui Acho que eu vou ter Fazer outro Porque esse aqui já tá seco Vou pegar um pedacinho Faço uma minhoquinha Na mão mesmo E coloco Ali Pra parecer Aqueles sapatos De boneca E eu estou fazendo No olhômetro Porque é coisa pequena Gente Isso aqui é um topo Quando é pequeno Não tem como a gente Ter um parâmetro Assim de A gente tem que Meio que ir Pela lógica Assim Sabe Ó E o saltinho Esse é um sapatinho Simples Tá gente Veja bem É um sapatinho Simples Que eu tô ensinando Pra vocês Existem vários outros Futuramente Eu vou trazer Pra vocês aqui Mas esse é um Sapatinho Simples É pra uma Bonequinha Que tá vestida De pirata Que eu estou fazendo Então eu trouxe Aqui pra vocês Porque eu gostei Muito da ideia Da meia calça Porque já tinham Me perguntado isso Como que se fazia A meia calça É Então Tô passando aqui Pra vocês Tá bom Então tá aqui Tá os dois Sapatinhos Aqui agora E eu vou Montar Na bonequinha Tá bom Então é isso Gente Agora eu vou dar Mais um arremate Mais uma alisadinha E é isso Que eu trouxe Pra vocês Então um beijo Eu quero que vocês Se inscrevam no canal Que continuem Curtindo Que eu tô gostando Bastante dos likes De vocês Compartilhem Com os amigos Que gostam Desse conteúdo E querem aprender Também E é isso Tô muito feliz Tá Porque eu tô tendo Um feedback Bacana com vocês Tá bom Gente Beijo E fique com Deus Até a próxima Aulinha Tchau